Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece, domingo às nove e meia. Oferecimento, Cooperalfa, cooperar é evoluir. Grupo Bugio, agora também no Rio Grande do Sul. Aurora, 50 anos, a soma de todos nós. O Sesc Sescope, Água Limpa Poços, Repa Água Limpa, Nova Ranger, com ofertas imperdíveis na Fora Esperandil, Chapecó e Xancherê e Sistema Faesc Senar. Bom dia! A Cooperativa Central Aurora Alimentos homenageou avicultores que mais se destacaram na atividade com certificados e cheques no valor de R$ 3.500. Os homenageados foram José Maróstica, associado da Cooper Alfa, Luiz Carlos Bernardi, associado da Cooper Itaipu, Lauri Luiz Huberti, da Cooper Alfa, Vitalino Murari, Werno Hainen, José Aldair Sborzi e Manfredo Arthur Selfert, todos associados da Cooperativa Auliverde. Os produtores que mais produziram entre 203 e 190 lotes. O produtor gaúcho Gildo Majewski recebeu recorde de pontuação no índice de eficiência, com 558 pontos. Ele entregou para o frigorífico Aurora de Erechim um lote com 12.049 frangos, com peso médio de 3,977 kg e com versão alimentar de 1,55. Para o casal Luiz Carlos e Vela Lúcia Bernardi, a avicultura fez com que permanecessem na propriedade no município de Modelo. O presidente da Aurora, Mário Lanznasser, destacou que a premiação dos melhores da avicultura integra o calendário de comemorações do cinquentenário da Aurora, que tem como tema a soma de todos nós. Voltamos depois do intervalo. Quando falo do Oeste Rural, eu me engrandeço, porque 20 anos do Oeste Rural, fazendo alegria de todo o povo catarinense. E domingo de manhã, uma alegria muito grande, existiu o Oeste Rural através do Telmo, que é uma pessoa que sabe fazer o Oeste Rural, sabe dar alegria e sabe trazer o que é de bom para o Oeste Rural. Parabéns os 20 anos e, como eu disse, não tem preço esse teu programa. Parabéns. Tem coisas que aprendemos com o tempo, outras com quem tem experiência. NutriAlpha. Nutrição na medida certa. Para Aurora Alimentos, assumem o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria, a soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Ontem, hoje e no futuro, somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos. A soma de todos nós. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado. E que tem na OSESC e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo. E o cooperativismo movimenta você. Técnicos da MIG Plus Agroindustrial e de MAC Revendedor Autorizada GER estiveram reunidos com produtores de leite para discutirem o uso correto de minerais em núcleos e tecnologia na ordenha e outros assuntos. O técnico da Agroindustrial Gaúcha, Jatir Silveira, deu boas-vindas aos produtores e anunciou o palestrante daquela tarde, o zootecnista Elias Rambo, que abordou o crescimento da atividade leiteira no Oeste Catarinense. 75% do leite está na nossa região aqui, onde nós estamos posicionados aqui, que é o Oeste Catarinense. E a tendência é crescer mais. Diminui esse número de produtores, o que a gente observa no nível de campo, diminui o número de produtores, mas aumenta a produção de leite por propriedade. A agenda da vaca de leite, pessoal, é um nome meio estranho, a agenda, né? Mas o que eu quero focar aqui, ó, vaca de natação. Pessoal, a sua vaca tem que estar de 8 a 10 horas por dia ruminando. O porquê que nós estamos hoje buscando instalações para nós termos mais conforto para a vaca, para ela produzir mais? Para ela ter maior tempo aqui, maior tempo ruminando. De 4 a 6 horas por dia, pessoal, ela tem que descansar. Descansar e ruminar são coisas diferentes, tá? A vaca em ósseo, vaca em ósseo é vaca parada, vaca descansando. Vaca ruminando, ela está lá chicleteando. Ou seja, aquela vaca, enquanto está aqui na sala de ordenha, mastigando, não é um bom sinal. O ideal é o quê? Que nós nos adaptamos à agenda da vaca. Vaca confinada muda um pouco aqui? Muda. Você vai ter muito mais tempo do quê? Comida disponível para essa vaca chegar e comer. Ela levantou, ela vai ter comida, vai ter oferta de comida. No sistema páscoo, o que acontece? Às vezes ela tem um piquete que tem oferta, às vezes não tem oferta. Às vezes tem oferta de páscoa e ela não tem mais água, então ela já está ali 4 horas e não tem água disponível. O que acontece? O animal não vai ingerir, não vai consumir volumoso. Ela vai ficar ali parada esperando você levar ela para um lugar para tomar água e depois ela vai voltar e comer. O zootecnista da MIG Plus Agroindustrial abordou os perigos que representam a cetose ou gordura no fígado que pode levar o animal a óbito se não for identificada e tratada. Eu estava no fígado gordo, cetose e fígado gordo. Vaca no pós-parto, que reduz a ingestão de alimento ou para de comer, começa a ficar com calizagem, começa a desidratar e lá pelas tantas vai virar um deslocamento de abomaso ainda também, tá? Se nós não agirmos cedo. Então é o que? Ela acaba mobilizando gordura. Vaca, normalmente, vaca mais gorda, ela pare, ela não tem apetite, então começa a mobilizar gordura do corpo, isso vai para o fígado, acaba gerando tal do fígado gordo e esse fígado acaba se degenerando. Como se fosse uma cirrose em humanos, tá? Gordura do corpo vai para o fígado, porque tudo é metabolizado na vaca no fígado. Outro tema tratado naquela tarde chuvosa na propriedade da produtora Luciana Cremonini foi o software no gerenciamento e a tecnologia na ordenha pelo consultor de vendas Edson Matti. Ele começou alertando para os perigos da utilização de produtos equivocados de higiene e limpeza dos equipamentos. O soda é o único produto que não sai de dentro da máquina. Ela demora seis meses para sair de dentro da máquina e é altamente cancerígeno. A única coisa que não sai de dentro da máquina é a soda. Nós somos empresários do meio rural. Então, eu sou empresário. Ah, não, eu tenho 15 vacas, eu sou um colô. Mentira! Você tem 15 vacas e você é muito mais empresário do que muitos empresários que dizem empresários. A vaca demorou oito minutos para ordenhar, é muito, ela demorou doze minutos para ordenhar, é demais. Eu estimulei ela, mas ela demorou muito tempo para ordenhar. Nós sabemos que lá na citocina, no cérebro, na citocina, eu tenho sete minutos só. Então, como é que ela demorou doze minutos para ordenhar? Será que esse adentro não está machucando a vaca? Então, a gente não sabe preocupar com isso também. Algumas vacas variam isso, não é, mano? Mas assim, a base regra é sete minutos para liberação da citocina. Alguns animais isso varia. E tem que cuidar com o manejo de cada propriedade. Tem que ver que cada propriedade é a sua empresa. Cada atividade é a sua atividade. Edson abordou também a tradição da empresa que representava naquela oportunidade. Nós temos todos os nossos profissionais que nós temos dentro da DIMAC. São todos profissionais de qualidade, profissionais treinados, com cursos. A cada 30 dias a gente tem curso online, a gente faz em casa. A cada 30 dias tem curso online. É uma tarde abençoada, com uma chuva maravilhosa. A gente que depende do milho para fazer a comida das vacas, então estava precisando mesmo. E coincidiu com esse evento, que em partes atrapalha um pouquinho, porque muita gente acabou não vindo em função do tempo. Mas me sinto orgulhosa de receber essas pessoas. Mig Plus com o pessoal da DIMAC também, os dois juntos. Me sinto orgulhosa. É uma propriedade que sempre trabalha com novas tecnologias. E como a Mig Plus veio para o mercado de bovinos, então a empresa tem 28 anos de mercado já. E ela veio ao mercado de bovinos há cinco anos. Então nós entramos com o quê? Com produtos inovadores. E dentro disso nós estamos fazendo o quê? Dias de campo para poder estar divulgando produtos, trabalhos e assim por diante. Aqui nós tivemos um resultado muito bom com ela. A gente pegou a propriedade, a gente estava com 19 litros de média. E conseguimos aumentar em torno de 4 a 5 litros na média de produção. Então, fazendo o quê? Trabalhando a questão dos alimentos disponíveis na propriedade e encaixando com o que é a necessidade de vir de fora. Aumentando a produtividade, nós conseguimos diminuir o custo por litro de leite. O custo alimentar por litro de leite e automaticamente os demais custos também são diluídos. Hoje a gente encontra bastante propriedades que estão fazendo o melhor de si, trabalhando como empresa, gerenciando o melhor possível, mas às vezes pecam muito na ordenha. No ordem de você ordenhar o animal, fazer uma ordenha perfeita, ou de repente lá também fazer um confinamento com as medidas certas, com um projeto adequado, com um ventilador certo, sistema de aspersão. Então, a gente tem essa formação. Eu sou formado há 7 anos pela guerra, sou formado em administração também. Então, assim, estou a pronto a dispor. Eu gostaria de fazer um convite, me dê um dia da sua vida para mim mudar a sua realidade e trazer lucro para ti. Diminuir custos e fazer a tua propriedade ser lucrativa. Obrigado ao pessoal da MIG Plus Agroindustrial, com planta industrial na cidade de Casca, e também da DIMAC, revendedora Guerra, pelo convite ao Oeste Rural. E você vai ver a seguir. A importância da tecnologia forrageira na produção de leite é debatida em dia de campo em Xancherê, depois dos comerciais. Oeste Rural, oferecimento, Cooper Alfa, Grupo Bugio, Aurora, o Sesc Sescope, Água Limpa Poços, Fora Esperanzil e Sistema Faesc Senar. A propriedade da família Ásigo é referência em tecnologia e produção leiteira em Xancherê. Mas estava faltando algo tão importante quanto o leite, água de qualidade. É, realmente, a gente tinha bastante água, mas uma qualidade meio inferior, né? Daí, há vários anos a gente estava tentando resolver esse problema de água. Anos atrás foram furados os poços artesianos, dois, mas infelizmente deu seca. E agora apareceu a oportunidade do pessoal, que vieram aí, foi furado e tivemos a graça de conseguir bastante água de qualidade, né? Graças ao pessoal de Água Limpa aí que vieram, marcaram o lugar do poço e infelizmente deu água. Entre em contato com a Água Limpa, poços artesianos pelo e-mail atendimento-arroba-água-limpa-sc.com.br Ou vá pessoalmente até a sua moderna sede a 800 metros do bairro Trevo e Posto Samuara, município de Cordireira Alta. Se você não aproveitou o feirão de negócios da Bugio, vá até uma das lojas de Enxancherê, Chapecó, São Miguel do Oeste, Abelardo Luz e Campo Herê e adquira o seu equipamento case H nas mesmas condições do feirão. Isso mesmo, o trator e plantadeira para o plantio do milho e soja ou a coletadeira axial no tamanho do seu negócio estão esperando você na unidade Bugio Tratores da sua região. Na vizinho é assim, o que não tem, dá pra chegar. Oi, eu tô indo na fazenda do compadre meu, rapaz, e é só com a força da Ranger que a gente cheguei lá. Conheça a nova Ranger 2020 com ofertas imperdíveis no seu concessionário Fora Esperandil, Chapecó e Xancherê. Não importa a marca ou modelo do seu veículo, uma hora ele vai precisar de assistência. A Urutu tem baterias Moura e Eliar. Regula motor de partida, ar-condicionado, alarmes, vidros elétricos e presta socorro onde você estiver. Ligou? A Urutu elétrica e baterias socorre. Urutu. Tecnologia forrageira para uma produção de leite mais competitiva. Pois essa foi a temática do dia de campo realizado em Xancherê. Veja como foi esse evento na matéria da Sidvânia Perosa. A Cooper Alfa trouxe 250 associados para o Pastagens 2019, um mega dia de campo, promovido pela PGG Whiteson Seeds, que reuniu produtores de leite dos três estados do sul, Uruguai e Argentina. A Cooper Alfa, como apoiadora, defende veementemente a promoção de eventos dessa natureza. Para nós, assim, é motivo de orgulho a gente estar sediando um evento desse porte, desse nível, né? O nosso objetivo, assim, é bem claro, é focado bem no quadro social, né? E nós esperamos, assim, que quando o produtor retorne, passou a propriedade, que ele consiga colocar em prática o que está sendo repassado aqui. Fiquei muito feliz de o pessoal ter nos convidado e é uma maneira de você participar também, né? Até para o pessoal ter oportunidade de adquirir conhecimento e nós também ter esse aprendizado, né? O conhecimento é uma coisa fundamental e se não tivesse campo, se alguém não se pontificasse, não teria esse evento. Então foi importante a gente ter participado, né? Esta foi a terceira edição do Pastagens, realizada no Brasil e a primeira em Santa Catarina. A ideia desse evento é justamente trazer para o produtor da região do Meio Oeste de Santa Catarina a tecnologia que existe mais atualizada em pastagens, em cultivares de pastagens, em uso de pastagens, para que o produtor do Meio Oeste de Santa Catarina possa produzir leite de uma maneira mais competitiva, possa ter um custo menor e produzir mais leite por hectare ou por vaca, enfim, de maneira que possa ter lucro na propriedade. Esse é o grande sentido do evento, né? E na sequência, os produtores foram a campo visitar cinco estações com temas ligados às tecnologias forrageiras para uma produção de leite mais competitiva. E os dias de campo como esse, realmente a gente traz essa solução para que o pessoal veja na prática, conheça o material e veja que funciona. E essa alternativa que nós gostaríamos é que o produtor apostasse mais e passasse a ser um utilizador desses materiais em suas propriedades. Após a visitação do campo demonstrativo, o Pastagens 2019 encerrou com as palestras de Antônio Carlos Zanini, que apresentou a atividade leiteira na Cooper Alfa e do engenheiro agrônomo Wagner Beskov, mestre e doutor em manejo de sistemas pastoris. Ele vai incorporar o seguinte fato, as vacas passam fome. E passam fome porque a gente produz pouco alimento e elas consomem menos ainda do que a gente produz. Então há uma ineficiência na produção, na qualidade e na colheita. Por falta de adubação, por desconhecimento da tecnologia da implantação, mas sobretudo no manejo das pastagens. O produtor rapando pasto, vaca passando fome, animais com calor sendo fechados a partir das 10 da manhã no verão, cozinhando no sol. Então parecem pequenas coisas, mas a soma disso aí tem determinado que a gente consiga de 5 mil para 15 mil litros de leite por hectare em dois, três anos. Então um salto muito grande, que na verdade os recursos estavam lá, estavam só esperando para acontecer. Obrigado a Cid Vânia, da Alfa TV, que produziu essa matéria e enviou cópia para o Oeste Rural. Veja depois os comerciais. Chuva salva lavouras de milho e anima produtores. O Oeste Rural foi até a linha Bom Retiro, em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa, Grupo Bugio, Aurora, Ocesc Sescope, Água Limpa Poços, Fora Esperanzil e Sistema Faesc Senar. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado. E que tem na Ocesc e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo. E o cooperativismo movimenta você. Amigo produtor e empresário, ao escolher Tela Santin para sua propriedade, você fez a melhor escolha. Pois tudo o que ela faz é para que seja sempre sua primeira opção. A história da indústria de Tela Santin é dedicada aos milhares e clientes da cidade e interior. Tela Santin, uma equipe que trabalha para que todo mundo prospere e vença. Cercou da Seguro. Água Limpa Poços Artesianos. Possuímos equipamentos modernos para a perpuração de poços profundos. Possuímos assistência técnica especializada. Atendemos propriedades rurais, industriais, chácaras, hotéis, loteamentos e áreas urbanas. Água Limpa Poços Artesianos. As margens da BR-282, quilômetro 538, em Cordilheira Alta, Santa Catarina. Fone 49-3324-4802. Tem uma coisa que eu gosto na Ranger, é que ela encara qualquer desafio e faz isso com muita tranquilidade. É, para a gente que mora na cidade grande, vive indo e voltando para a fazenda, a Ranger é perfeita. Ela tem um sistema que me ajuda a manter na faixa, tem um outro que detecta pedestres, tem piloto automático. É, e tudo isso faz eu me sentir mais seguro na direção. Conheça a nova Ranger 2020 com ofertas imperdíveis no seu concessionário Fora Esperandil, Chapecó e Xancherê. Hoje é domingo, dia de almoçar com a família no restaurante e pizzaria Bedim. Olha só o que está sendo preparado para servir logo mais a partir das 11h30. Somente carnes nobres e um buffet com lasanha e outros pratos quentes e o melhor preço da cidade. Restaurante e pizzaria Bedim, a arte de fazer churrasco, em frente ao posto gaúcho, no bairro Efap, Chapecó. Jipeiro gosta mesmo é de emoção, mas fazer trilha à noite exige bons faróis e motor de arranque. Passe na Urutu, ponha uma bateria Moura, regule motor de arranque e evite aborrecimentos. A Urutu faz revisão de ar-condicionado, alarmes e vidros elétricos na General Osório, em Chapecó. Urutu, as baterias de sete vidas. A estofaria chapecoense instala em sua van um terceiro banco, aumentando o conforto e espaço interno para uma cama e gaveta. Também instala cama em seu bruto em poucas horas. Estofaria Chapecoense, em frente à Aurora e no contorno viário próximo ao trevo da Sandia, Chapecó. Todas as marcas de rações para cães e gatos você encontra na AgroSul Agropecuária. E ao pensar em dar um pássaro de presente, passe na AgroSul, na rua São Pedro, próximo à Aurora, em Chapecó. O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece, domingo às nove e meia. Oferecimento, Cooperalfa, cooperar é evoluir. Grupo Bugio, agora também no Rio Grande do Sul. Aurora, 50 anos, a soma de todos nós. O SESC, SESCOP, Água Limpa Poços, Bepa Água Limpa. Nova Ranger, com ofertas impertíveis na Fora Esperandil, Chapecó e Xancherê. E sistema FAESC SENAR. E as chuvas dos últimos dias, mesmo de baixa intensidade, chegaram em um momento em que os produtores já andavam preocupados com as pastagens, lavouras de milho, plantadas em final de agosto e início de setembro. Na linha Bom Retiro, a boiada do agropecuarista Sebastião Schneider, ganha peso na aveia e azevem, enquanto aguarda os últimos dias antes da entrega, com peso acima de 400 quilos. Ele mantém no pasto cerca de 200 novilhos adquiridos de criatores vizinhos. A gente pode contabilizar alguns danos, alguns prejuízos. Mas, principalmente, se a gente for analisar e for ver essa lavoura aqui, a gente vai poder perceber que algumas sementes ainda não germinaram, né? Causando uma situação onde várias plantas vão ficar bem desuniformes, né? Nos últimos dias, a gente não tinha nenhuma previsão e acabou se concretizando essa chuva aí, onde que todo mundo pode ficar muito feliz com isso. O técnico, porém, dá algumas recomendações sobre cuidados básicos nessa fase vegetativa das plantas pós-estiagem. Em relação às pragas, principalmente a lagarta, a lagarta do cartucho e ao percevejo. Onde que a planta, nesse estágio aqui que ela se encontra, ela acaba ficando muito suscetível. E a gente sabe que com essa falta de chuvas que estamos tendo nessa época aqui, as pragas costumam atacar mais. A questão das lagartas e percevejos. Então, isso exige um pouquinho mais de cuidado e atenção do produtor para que façam o devido controle na época certa. Você não é? Não vinha esses 35 milímetros na semana passada, não sei o que ia acontecer, por causa que ele estava germinando, mas já estava com um problema sério, já estava até diretamente na si e já a lagarta estava atacando, né? Daí agora choveu esses 35 milímetros, melhorou mesmo, né? E eu espero que chova mais. O milho é o tudo do Brasil, porque você tendo milho, você tem tudo para boi, para porco, para silage, para qualquer coisa. E o soja é um baita do negócio, mas se não tiver o milho, o Brasil vai a bancarrota, né? Tem que dar milho mesmo, né? É, e você tem aqui um plantel, você mexe com gado de corte, né? Você não produz leite, né? Mas você tem mais de 200 cabeças aqui, tem que fazer silagem, né? É, temos que fazer silagem. Semia até, por sinal, uma boa parte é para silagem, né? Então, eu tenho que garantir aquilo para cuidar o gado, né? Tudo é azeveia, aveia, mas quando chega na hora de plantar, tu tem que tirar o gado e tem que ter a silagem para manter ele, para ir para o figurífico, né? Eu cuido duas coisas, sempre tenho bastante cobertura, mas eu passo todo dia em cima da área, né? Então, eu digo, aqui está na hora de tirar o gado, porque senão não vai me dar um plantio direto. Eu tiro o gado, boto em outro lugar e daquele jeito eu vou, até que faz o silcro, né? A orientação é plantar sempre depois do dia 7 de setembro. Assistiu a parada militar lá, vai para o campo plantar milho, né? E você plantou realmente na época certa, né? É, eu sempre gostei de plantar na semana da pátria, porque é difícil pegar uma chuvarada muito pesada, pegar frio demais, até por sinal, está frio agora, mas o milho germinou. Então, eu nunca fui, aqui não dá de plantar milho em agosto, porque é muito frio, né? Nós estamos aqui bem agasalhados e bem frio aqui na coxilha, né? Frio mesmo, né? Desde piá, eu sempre vi, é muito difícil dar um frio que nem está dando agora, em 2019, esse frio aí, fim de setembro e frio, e frio, né? Mas, afinal, natureza é natureza, né? Obrigado ao técnico William, da filial Alfa do Borman, ao Sebastião, à dona Ana e ao Laír, que atenderam a reportagem do Oeste Rural para essa conversa sobre os efeitos da estiagem. E os preparativos para a grande festa em honra a São Francisco, na linha Garibaldi, em Nova Itaberaba, entram em sua fase final, dia 13, e a comunidade receberá grande público para essa que é considerada a maior festa religiosa daquela região, como mostramos no ano passado, na festa dos 70 anos daquele distrito. Não esqueça, então, dia 13 de outubro, grande festa na linha Garibaldi. E se você deseja rever este programa, acesse o canal no YouTube e reveja também outras edições. O Oeste Rural termina aqui. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.